Muito bom dia pessoal, aqui no nosso canal, não se esqueçam, tem aqui uma passadinha, vejam até ao fim do nosso vídeo, e não se esqueçam, um likezinho, partilhem, e um obrigado a todos. Obrigado. E aqui, não sei se já viram, está a subir, e vai conseguir. Obrigado. Obrigado. Estou a gostar, partilhem o vídeo, não se esqueçam. Ela está a tentar entrar, ali para o esconderijozinho dela, como vocês estão a ver. Obrigado. 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 Amém. 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 Muito obrigado àqueles de todos. Que assistiram o vídeo até ao fim. Esqueçam, partilhem o canal, deixem o vosso like, que está a ajudar muito o canal, não se esqueçam. E um obrigado a todos que têm lá passado e os que ainda vão passar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.